Hey guys, what's up? Rony Aramacena aqui da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 49ª aula, hein gente? A gente tá progredindo, a gente tá evoluindo, hein? Então, essa aula aqui é sobre should have. Lembra que eu comentei lá na aula 46, 47, não me recordo exatamente, sobre should, né? Que ele viria agora no avançado porque ele ia conectar com outros elementos que seriam um pouquinho mais avançados. O should have, por exemplo, é um elemento que é um pouco mais avançado e aí eu achei interessante trazer agora no nosso curso de inglês essencial do nível avançado. Então, por isso que eu sempre falo assim, se você caiu aqui sem paraquedas, se você não tem um domínio de inglês, é interessante, é importante você começar lá de baixo, lá do básico mesmo, lá na nossa aula 1, né? A gente tá na nossa quadragésima 49, ou seja, foram 48 aulas produzidas. E aí, se você vai fazendo uma aula após a outra, essas conexões vão acontecendo, você vai entendendo a gramática da língua inglesa, você vai conectando esses pontos, então as coisas vão fazendo mais sentido. Eu sempre falo que o avançado, ele não é difícil. O desafio do avançado está no fato de que você precisa ter uma base, porque agora você vai usar tudo. Então, você não vai usar só o presente simples, você vai usar outros elementos e um vai conectando com o outro, tá? E aí, durante a aula, eu vou trazendo isso pra vocês. Então, se você caiu sem paraquedas, faça as aulas antes, também se inscreva no canal, deixe seu joinha aqui no vídeo, e você pode deixar nos comentários também alguma dúvida que você teve, que eu respondo a essas dúvidas. Ah, e lembrando que você tem aqui atividades em PDF e MP3, pra você poder baixar, fixar o conteúdo, tá? É só você olhar aqui na descrição desse vídeo, tem ali vários links, aí você seleciona o link que for mais interessante pra você. Então, bora lá, o que realmente interessa pra nossa aula. Vamos lá, should have na forma afirmativa e negativa. Então, eu trouxe um exemplo de uma frase aqui, né? They shouldn't have worn flip-flops. Então, eles não deviam ter calçado, calçado, vestido, né? Chinelos. Vestido não, calçado mesmo, né, gente? Às vezes, buga, né, essa tradução de português pra inglês. Mas, bora lá. Então, assim, qual é a ideia do should have? É pra você dar um conselho de uma coisa que a pessoa deveria ter feito de forma diferente no passado. Então, should have tá relacionado ao passado. Ah, você não devia ter comprado aquele carro. Você não devia ter falado assim com ela. Então, observa que é uma coisa que já aconteceu. Você tá falando, ó, tá dando um toque na pessoa. Olha, você não devia ter feito isso. Porque a ideia é o quê? Que na próxima vez a pessoa aprenda com esse erro e aí ela não cometa esse erro novamente. Então, a ideia do should have ou shouldn't have, né, afirmativo ou negativo, é exatamente essa. Você falar de uma coisa que aconteceu que deveria ter sido feito diferente, por exemplo. Então, should have tá referente ao passado. Diferente do should, que é relacionado ao presente, né. Você devia acordar cedo, ok? Então, essa é a diferença de um para o outro. Vamos entender a estrutura pra isso fazer mais sentido pra você. Vamos lá. Trouxe a tabelinha aí de afirmativo e negativo. Ó, então eu tenho todas as pessoas. Então, isso é uma coisa legal que eu gosto muito dos verbos modais. O should have é o mesmo para todas as pessoas. Então, você não tem aquele negócio de ficar conjugando igual em português, sabe? Você não precisa conjugar. Você vai usar o should have com todas as pessoas. Então, você vai falar I should have, you should have, he should have, enfim. Não vai sofrer nenhum tipo de alteração e ele continua igual com todo mundo. Então, qual que é a estrutura aqui? Vamos focar na estrutura. É a pessoa, mais o should have, que ele é igual com todo mundo, mais o verbo no participio, gente. Verbo no participio. Se você não sabe o que são os verbos no participio, significa que você não está no nível avançado. Então, volta lá no intermediário, que eu ensino sobre verbos no participio, passado simples. É lá que você vai aprender e entender tudo isso. Então, aqui nessa frase, a gente pode ver, ó, acompanha o mouse aí, ó, left. Esse left, ele é o participio do leave, que é sair. Então, você, por exemplo, you should have left. Você devia ter saído, ter ido embora, né, com esse sentido. Então, gente, foca aqui nessa estrutura aqui, ó. A estrutura é pessoa, I, you, he, she. Depois, should have, que é igual com todo mundo. E depois o verbo no participio, tá? Essa é a estrutura. Isso é afirmativo. Se for negativo, o que é que vai mudar? Ao invés de eu usar should have, eu vou usar o shouldn't have. Gente, é só isso que muda, ó. Deixa eu botar aqui vermelhinho. Isso, é só isso que muda. Um vai ser should have, o outro é shouldn't have. A estrutura continua a mesma. Pessoa, mais shouldn't have, mais o verbo no participio. Beleza? Então, ó, you shouldn't have gone. Então, observa que a estrutura foi a mesma. Vamos aqui, ó. Think. Bora pensar um pouquinho. Complete the rule. We use should have. Então, nós usamos o should have e o shouldn't have, plus, mais o quê? A gente usa essa estrutura com o quê? O que a gente tem aqui, ó, na minha formulazinha? Verbo no participio. Past participio. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza. Ó, watch out. Cuidado. We use the past participio after should have, not the base form of the verb. Então, o que está sendo dito aqui? Nós usamos, depois do should have, o verbo no participio, não a forma básica. Por exemplo, olha aqui o exemplo que eu trouxe. He should have packed sunscreen. Ele deveria ter trago, ter guardado, né, o protetor celular e não he should have packed sunscreen. Por que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, lá no should, a gente aprendeu, por exemplo, ó, You should wake up early. Bem, aqui eu estou usando o quê? O verbo na forma básica, tá? Então, o should é verbo na forma básica. Mas quando eu estou falando You should have woken up early. Então, você devia ter acordado. Então, observa aqui que o meu verbo, ele foi para a sua forma participio. Participio do wake up at woken up, ok? Então, esse watch out eu trouxe só para você ficar atento Que no should have, o verbo que vem depois, ele fica no participio. Até porque a gente está falando de passado, né? Beleza, gente. Bora fazer um exercício aqui para a gente poder fixar esse conteúdo. Então, aqui você tem sete frases e você vai preencher com should have ou shouldn't have. Então, você precisa analisar a frase, pegar o contexto para você entender a que está se referindo. Então, dê pausa nesse vídeo, coloca a caixola aí para trabalhar, para pensar, para você poder fixar esse conteúdo. Vamos lá, então. O exemplo já está feito, vamos lá. You, tanana, let me know that you'd be late. Você, alguma coisa, devia ter ou não devia ter me deixado saber, me avisado que você chegaria late. Então, o que faz mais sentido? Afirmativo, né, gente? Você devia ter me avisado, me deixado saber que você chegaria atrasado. Número dois. We, tanana, bought that sofa last week. It's more expensive now. Então, ó, ele está falando que nós devíamos ter comprado ou nós não devíamos ter comprado o sofá semana passada. Ele está mais caro agora. O que faz mais sentido? Devia ter comprado ou não devia ter comprado? Devia ter comprado, afirmação, né? Porque agora está mais caro. No passado estava mais barato. Então, observe sempre que eu estou me referindo a coisas no passado. Ó, I, tanana, eat so much ice cream. I have a stomach cake now. Então, eu devia ter comido muito sorvete ou eu não devia ter comido muito sorvete? Aí você tem que olhar a parte seguinte. Eu estou com dor no estômago agora, dor na barriga agora. Então, o que faz mais sentido? Então, é um conselho negativo, né? Eu não devia ter comido tanto sorvete. Agora, eu estou com uma dor na barriga. Então, às vezes, só a frase sozinha, ela não vai fazer sentido. Ela não é suficiente para você dizer que é uma coisa ou outra. Então, você tem que analisar o que vem depois para isso fazer sentido. Você saber exatamente a ideia que está sendo passada naquela frase. Ó, número 4. Carol, tanana, shouted at Paul. He's really upset. Então, Carol devia ou não devia ter gritado com Paulo? Ele está muito triste agora. Ele está realmente triste. Então, o que faz mais sentido, gente? Aqui faz mais sentido que ela não devia ter gritado, né? Olha a frase depois. Ele está realmente triste. Ó, número 5. They missed their flight. Eles perderam o seu voo. Então, eles deviam ter chegado no aeroporto mais cedo ou eles não deviam ter chegado no aeroporto mais cedo? Se eles perderam o avião, é porque eles deviam ter chegado mais cedo. Então, afirmativo. Número 6. You, tanana, left the food cooking for so long. It's burned. Ó, você devia ter deixado a comida cozinhando por tanto tempo ou você não devia ter deixado a comida cozinhando por tanto tempo? Tá queimada. Queimou. Então, o que faz mais sentido aí? Shouldn't have. Eu estou dando um conselho negativo, né? Você não devia ter deixado a comida cozinhando. Número 7. The view from here is amazing. I, tanana, brought my camera. Então, a paisagem daqui é incrível. Eu devia ter trago a minha câmera ou eu não devia ter trago a minha câmera? I should have. É um conselho afirmativo. Gente, então é isso. A aula de should have é bem simples. Ela é bem tranquila. Então, o que você precisa ficar atento só é que o verbo que vem depois de should have, ele está no participio. Portanto, você precisa conhecer como que os verbos ficam no participio. Então, isso é o básico, assim. Por isso que lá no inglês intermediário, no finalzinho do básico para o intermediário, a gente já aprende sobre passado simples e participio. E você precisa ficar atento, então, que eu estou me referindo a coisas que deviam ter sido feitas de uma forma diferente ou não deviam ter sido feitas. Então, eu estou falando do passado. O passado, diferente do should, que eu estou falando do momento atual, momento presente. Então, é isso, pessoal. Lembre-se que tem PDF MP3 para você poder baixar, praticar. Se você ficou na dúvida, assiste a aula mais uma vez, faz os exercícios. Coloca aqui nos comentários se você ainda está com dúvida, que eu vou sanar as suas dúvidas, ok? Então, te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho